Bom dia galera, saudações, graça e paz, jamais confunda soberania com tirania, Deus é soberano, Deus não é tirano, a soberania quer dizer que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada foge do seu olhar e que tudo tem um propósito, isso é ser soberano. Ser tirano é ter aquele sentimento mesquinho no coração, de querer agir com impiedade apenas para ver o sofrimento das pessoas, de ter um senso vingativo no coração, e Deus não é assim, Deus não caminha por esse rumo. Então essa desconstrução do amor e da graça de Deus, e essa forma que as pessoas tentam desenhar Deus, um Deus tirano, um Deus sádico, um Deus perverso, não é o Deus revelado por Jesus, não é cruz do calvário, não é. Você quer o traje maior do que o seu próprio filho ser crucificado numa cruz? Você quer o traje maior do que pessoas simplesmente dizendo, solta barrabás, solta barrabás? Você acha que tem o traje maior em perceber de que nós fomos os responsáveis pela crucificação de Jesus? Você acha que tem o traje maior do que uma entidade bendita, amorosa, santa, se humanizar e morrer em favor dos culpados? Você acha que existe o traje maior do que um traje maior do que isso? De deixar toda a sua glória de adoração, de louvor, de laureis, de exaltação, diante de miríades de anjos da eternidade, para vir aqui sofrer, padecer, se humanizar, ser crucificado, morrer? Existe o traje maior do que eu e você sermos responsáveis pela morte de Jesus na cruz? Existe o traje maior? Não, não existe o traje maior Não existe o traje maior No entanto, a graça bendita de Deus nos alcançou No entanto, a graça bendita de Deus foi manifesta Você pegar um acontecimento da pandemia Onde pessoas perderam seus entes queridos Perderam seus empregos E querer associar isso a um evento isolado no Carnaval do Rio de Janeiro ou São Paulo É no mínimo maldade Isso é pecado Você distorcer a imagem de Deus Para o mal, para a vingança, para a tirania, para o sadismo É pecado É pecado Eu não posso confundir a ação de Deus no Antigo Testamento Com a maneira de Deus se relacionar com o Novo Testamento No Velho Testamento, Deus se relacionava em dois pilares Dois pilares Obediência e desobediência As bênçãos eram condicionantes e condicionais Bênção e maldição Resultado de obediência ou desobediência Essa era a forma de Deus tratar com o seu povo no Antigo Testamento A partir do momento que o Cristo se humaniza Ele sofre, padece, morre na cruz Ressuscita Por nossos pecados O coração de Deus foi pacificado Apaziguado Porque toda a ira de Deus contra o homem E o seu pecado Foi lançado contra Jesus Jesus assume as nossas injustiças E deposita e imputa a justiça dele no homem Logo, no entanto Não tem porque Deus vingar o Carnaval Com o Covid Ou com a pandemia Isso é injusto demais com Deus Isso é falta de sensibilidade De humanidade Com pessoas que perderam seus entes queridos Pessoas que foram entubadas Pessoas que sofreram sequelas Pessoas que choram até hoje Amarguras Mas que não tem nada a ver com o Carnaval Eles não participaram do Carnaval Eles não estiveram lá Eles odeiam o Carnaval Aí Deus por conta disso Vai lá e mata tantos milhões de pessoas Dizima um monte de idosos Na Itália, na Europa Mas tantos mortos nos Estados Unidos Na África Pessoas que não tem nada a ver Deus coloca tudo no mesmo balaio Deus coloca tudo no mesmo balaio Você acha que Deus tem crise E com essas coisas? Você acha que Deus fica Ai meu Deus do céu Meu Deus Aventara o meu nome Você acha que Deus tem crise de consciência? Você acha que Deus tem depressão? Você acha que Deus vive chorando Se lamentando Com o que as pessoas fazem com o nome dele? Isso já é desesperado A sociedade O mundo jaz no maligno Deus está mais preocupado É quando o evangelho dele é vendido É negociado Deus está mais preocupado Quando as pessoas Tentam distorcer Imacular o sacrifício vicário Na cruz de Jesus Sacrifício de Jesus na cruz Para Deus dói muito mais No coração dele Um Silas Malafaia Vendeu uma bíblia Por novecentos reais Em troca de bênção financeira Com o Maurício Ulis Para Deus machuca mais O seu coração Pessoas vendendo Um Deus de barganha Que parece mais Uma garota de programa Uma puta Uma puta Dinheiro na mão Calcinha no chão Troca de bênçãos materiais Por barganha De adoração De devoção De dízimo De oferta De sacrifício Isso sim Macula Deixa Deus irado Sim Porque os homens Estão avacalhando Com a última voz De Deus Agora Essa encenação Do carnaval Num macula Porque já é de se esperar Deus não é pego De sofrência Você está entendendo? Pior Do que foi feito No carnaval É o que os pastores Fazem em nome Dele Em troca disso aqui Dinheiro Dinheiro Repito É injusto Fazer isso Com Deus É injusto É crer Num Deus Manco Num Deus Sádico Num Deus Tribal Eu não Crio Nesse Deus Tribal Não Crio Obrigado Bom dia Tchau